Oi, amorzinho da vida! Tudo bem, amor? Vamos hoje de comprinhas pra casa, tá? Da loja Daiso e da loja... Já esqueci, gente! E da Preçolândia! Gente, eu amo a Preçolândia, sou apaixonada nessa loja, tem cada coisa linda, não é verdade? É verdade! Já deixa o nosso like do amor pra esse vídeo de comprinhas pra casa Que vocês gostam muito de quando eu venho com vídeos desse jeito Like do amor, se inscreve no canal, porque temos uma playlist aqui de coisinhas pra casa, tá? Acho que, se não me engano, é o Diário da Mudança que eu coloco tudo lá, tá? Vamos começar esse vídeo! Bom, a sacola tá aqui, olha... De fato, temos mais coisas da loja Daiso Olha o tamanho da sacola da loja Daiso, cara! Daiso Japão! Mas, eu vou começar com a sacola da Preçolândia, que tem menos coisas... Ai, meu Deus! Ó, Preçolândia... Tem menos coisas, né? Vamos lá! Comprei na Preçolândia esse... Como é que chama? Descansos de panela, olha que lindo, gente! Escrito cookie, cookie, lunch e taste, olha só! Comprei pra colocar a panela em cima, achei muito bonitinha Tinha rosa também, essa parte rosa, mas na minha cozinha é mais preto e branco, né? E eu gostei mais também porque suja tanto, né? Então, esse daqui eu comprei também, foi R$12,90 Que eu achei muito barato, ó, R$12,90 Acho que eu vou voltar lá pra buscar mais um Comprei esse negócio pras crianças, olha De pô... É uma... Uns pisca-pisca de flamingo, ó Até coloquei a pilha já, tá vendo, ó? É um dos flamingos, porque eu comprei uma grade lá na Daiso Aí eu comprei esse daqui na Preçolândia pra colocar em volta da grade delas, ó Ele acende... Ai, que bonitinho! Pra colocar em volta, né, dessa grade com as fotinhas Não sei o que elas vão querer pendurar, mas vai ficar bonitinho, ó E é de pilha, em duas pilhas Comprei também na Preçolândia pra decorar o quarto das crianças, né? Não sei como elas vão querer fazer, mas comprei Compramos uma faca para carne que eu estava sem, olha Uma faca bem legal, cromada, assim, ó Essa faca foi R$14,90 Achei também muito barato Ah, esse daqui foi R$21 Ah, esse daqui eu lembro, foi R$21,00 Que eu não tenho o preço aqui Mas ele foi R$21,00 Esse foi R$14,90 Toda coisa baratinha, vocês estão vendo, né? É uma faca para carne Porque eu não estava tendo faca para carne Tinha uma faca grandona, faca aquelas facas de açougueiro Que um monte de medo de usar ela Eu comprei esse daí E por último eu comprei uma garrafa térmica Que linda, gente Rosinha, verdeia, assim, clarinha Essa eu comprei rosa porque ela é fácil de limpar, né? Se sujar Mas, olha, é da Sanredo Foi R$38,90 Achei também super baratinho Um designer super lindinho, né? Fica bonitinho Gostei dessa garrafa Achei a coisa mais linda, ó Então essas daqui foram na Preçolândia, tá? Essas comprinhas foram na Preçolândia Um pouquinho é coisa Porque, na verdade, eu fui na Preçolândia Pra ver preço aqueles kits de batedeira Equificador, sabe aqueles kits que eu tô louca neles? Eu fui lá pesquisar preço Mas aí a gente acaba comprando, né? Não useando Vamos para a Daiso Comprei na Daiso Esses algodões Que você sabe que eu não fico sem, ó Eu sempre compro na Daiso E é muito barato, gente Vem aqui muito algodão, ó Mais de R$180 E eu paguei R$8,00, gente E é muito algodão Eu uso muito todo dia Para as minhas rotinas Então eu sempre compro lá na Daiso algodão Comprei logo esses dois Ah, essa daqui é a grade Que eu falei pra vocês, ó A grade Que as minhas eu ia colocar no quarto delas, ó Na parede Aí eu coloco junto aqueles flamingos Em volta pra decorar, né? Ó, e também foi R$8,99 Eu acho Essa daqui Essa grade Foi por aí Não foi nem R$10 Ou foi R$11 Não, tinha uma de R$11 lá Esse daqui eu acho que foi R$8,99 Porque ele não é tão grande Tá vendo? Ah, gente Na Preçolândia Eu também comprei isso daqui Eu acho que eu preciso mostrar Essa pistola de cola quente Que eu comprei na Preçolândia Foi R$9,90 Nem foi nem R$10 E ela Eu tava precisando, gente Tava sem isso daqui Fazer minhas coisas, sabe? Meus Faça você mesmo E aí eu comprei, ó Foi na Preçolândia também Esse aqui Tapou nessa cola Que que é isso? Ah, tá Esse daqui Eu tô querendo comprar aqui em casa Porque a gente não entra mais de sapato Dentro dos de casa Não entramos mais de sapato E aí eu comprei Uns chinelinhos Ó, esse daqui Tá no meu pé já Mas Ele vem assim, ó Tá vendo? Deu um chinelinho dobrável Ele até dobra Vou abrir esse aqui pra você Vou pegar o meu Pera aí, ó O meu tá aqui no meu pé Olha só Inclusive eu acabei de sujar ele de corretivo É que ódio Mas olha Ele é assim Tá vendo, ó Super confortável Porque ele é bem fininho É pra usar dentro de casa, gente Paguei oito reais também Na DAIS O cada um Aí eu comprei só dois Porque eu queria fazer um teste, né? Queria testar primeiro Pra ver como é que era E super dá certo Pra usar dentro de casa Sabe? Pra não sujar Porque a gente deixa o sapato Tudo lá fora Ou a gente vai colocar agora Numa sapateira, né? Que eu comprei também Uma sapateira E aí, ó Vou comprar mais dois agora Ou até mais uns quatro Pra poder colocar pra visitas também Que eu não vi em casa Porque vocês vão tirar sim O sapato Pra entrar aqui na minha casa E eu adorei, gente Super baratinho E é super dobrável, ó Cabe em qualquer lugar Tá vendo? É suja de corretivo ali, ó Que dó Cabe em qualquer lugar, ó Vocês dobram assim Dá pra colocar em qualquer lugar Então eu amei Bem coisa de japonês De chinês mesmo Esqueci de mostrar, ó Que o chinelinho Vem com essa bolsinha também Que você pode estar guardando ele Como ele dobra, né? Como ele é dobrável Ele cabe aqui dentro Dessa colinha aqui Que vem junto, gente É muito bonitinho Muito prático Eu amei Então eu ia comprar mais uns quatro desses Ainda da Daiso Ah, comprei essa bacia Não sei o que que é isso Vamos ver Tigela de aço de inox Olha só Comprei Eu tenho uma outra dessa Aí eu comprei mais uma Ela é bem grandinha, ó Pra colocar salada Essas coisas é bem legal Então comprei mais uma Também foi nessa faixa de 8,99 Isso daqui, gente Eu nem sei por que Que o marido comprou, né? É uma balança Legal de ter comprado, né? Mas eu tenho certeza Que ele vai colocar tudo no carrinho Assim, ó Vai colocar tudo É uma balança, ó Pra colocar alimentos Que eu achei até bacana Porque isso eu vou usar Balança para alimentos Então eu achei legal Acho que eu vou até abrir aqui Porque ele tá fechado E eu queria ver como que ele é Peraí que eu vou Olha, gente Tirar isso daqui Tirei já o plástico Que tá de volta Eu só não sei como é que faz Acho que tem medidas aqui Tá vendo, ó Medidas E aqui você coloca Ai, gente Não sei Será que é aqui em cima? Acho que é assim, ó Eu acho que é assim Tá vendo? Ó Depois aqui, ó Coloca o peso, ó Ai, eu gostei Foi uma compra sem querer Que eu gostei até Olha, eu vou usar bastante, né? Achei legal E ele é escuro Vai ficar bom na minha cozinha Vai combinar Só tem que tomar cuidado Com isso daqui, ó Porque ele escapa muito fácil Mas eu gostei Gostei sim Legal, né? O que mais nós temos? Ai, esse é fofo, gente Esse eu vou amar Cadê o outro? Eu queria ter comprado mais Dos conjuntos Mas a outra que tinha lá Eu não ia usar tanto Então eu não comprei Mas olha essa espátula Espátula, espátula, né? De pegar a espátula De gatinho, cara Olha Tem um gatinho aqui, ó Eu vou voltar lá Pra ver se tem outros Porque não tinha Só tinha esse E outro negócio lá Que eu nem sei Pra que que servia Então eu não quis trazer Mas se chegar poncha Se chegar mais coisinhas Eu vou querer Porque olha que lindo, gente Tem um gatinho É muito lindo E também comprei Esse pegador aqui Também de gatinho Olha, tá vendo? Tem aqui a patinha dele, ó É da mesma linha também Então só tinha esses dois aqui De eficiente, sabe? De gatinha E aqui vem um gatinho Ops Aí aqui aponta o gatinho E aqui a patinha dele Olha, gente Que coisa linda Quero voltar lá Pra ver se tem concha Se tem garfo Garfão, sabe? Pra fazer coleção Também comprei Esse negócio aqui, gente Ó Desentupidor Tá? Mas não pra privada, não Esse daqui É pro meu Ralo do chuveiro Aqui do apartamento Ele, não sei Tem hora que ele dá uma entupida Sabe? A água não desce Desce devagar Entendeu? Aí eu comprei esse daqui Ó Bem pequenininho Compacto também Pra poder Pra quando acontecer isso, né? A gente dá lá umas bombadas Porque o apartamento não pode De jeito nenhum Entupir ralo aqui Então tem que tomar muito cuidado Aí eu comprei esse daqui, né? Pra deixar ela perto Caso aconteça E a água ficar demorando Pra descer E esse daqui É pra colocar no carro, ó Pra colocar garrafinhas Assim, tá vendo? Quando for beber Não cai em tudo Compramos também na Dice Eu achei muito legal também Bem útil eficiente Né? Bem bacana E só, gente Por último Meu chocolate maravilhoso Que eu amo Toda vez que eu vou na Dice Eu tenho que comprar chocolate Porque é o meu chocolate Preferido da vida Ele é meio amargo Com cerejas E eu amo esse chocolate Então toda vez que eu vou na Dice Eu sempre compro Ai, Mori Você faz nossa comprinha, vida Na Dice E na Pressolândia Que eu amo essas duas lojas Principalmente a Dice Eu tô sempre lá Vocês sabem E se você gostou Não esqueça de deixar o like Do amor, né amiga? Like do amor Se inscreve no canal Se você gosta desse tipo de Comprinha Esses tipos de vídeos De coisinhas pra casa Deixa muito like Porque é assim que eu sei Que vocês gostam Tá bom? É assim que a gente sabe Descobre que vocês gostam Des tipos de vídeos Um beijo no coração lindinho Cheirou, maravilhoso Que eu quero soltar E a gente se encontra amanhã E aceleramos aqui novamente Juntar Um beijo, minha vida E até lá Tchau 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 Tchau